Fala galera, quem fala é o Renan e eu estou aqui para mais outro canal E hoje eu estou aqui para mostrar uma coisa que acho que já dá para ver na câmera É como é que ficou a prateleira Vem cá, moça esperta Ficou assim a todos os bonequinhos e tem mais atrás Tem mais bonequinhos aqui atrás Aqui tem esse do Homem-Aranha Aqui tem esse submarino Aí vem para cá e tem isso daqui E tem essa árvore Vamos para cá Temos esse cara aqui com a nave dele A nave dele não vem com ele não Os bonequinhos de Fortnite aqui Aqui ele com a nave dele, ele com a nave dele, ele com a nave dele E ele com a nave dele Beleza, agora tem a outra prateleira Aqui a minha mãe vai brisar, levantar aí A câmera está fazendo, vê? Uhum Ih, então beleza Ó, aqui tem o Goku Aqui é o Finn E aqui é a minha mão Depois eu explico porque aquela ali é a minha mão Agora tá, tem o Senhor Incrível, o filho dele Aqui tem a coisa do Chaves Do Mickey Aqui é tudo, mas... Oh, mas tem tudo do Luigi, ó Luigi de gelo, Luigi no carro Luigi de fogo E uma estátua aqui do Mario Sonic, Dr. Eggman E aí ele tá os PJ Masks Só que eu não gosto Aqui tem um globo terrestre Negócio que nem essa aqui que é E outro E aqui tem um negócio de tempo Vocês têm esse tempo pra curtir o vídeo Se inscrever no canal Antes que eu tenha pra cá Parou Beleza, então Vem cá Ó Eu vou fazer uma competição com a minha mãe De quem consegue jogar isso daqui mais longe Primeiro eu, deve ser essa Tô brincando Olha como é que eu acertei Galera, essa bola não é minha Se a pessoa que tem essa bola que tá assistindo o vídeo Vai sair daqui, ó Não foi muito Não foi muito Mas... Uh! Brava essa aí pra sair esse cheiro aqui Coisa aí Mãe, fila meu pai Pega a pé aqui Pega a pé aqui Olé! Beia! Beia! Oi! Eu tô ficando mesmo Não vai despedir dos seus seguidores? Não! Fala engraçada Mas tá Galera, esse foi o vídeo Tchau Falou E eu Fui!